E aí, Mãe Ed, fala alguma coisa aí. Só o resto das belezas das pedreiras. Na época você morava aqui, nós moramos aqui. Muitas coisas aqui acabam, né? A gente vinha aqui, tinha muita casa, moradores, a igreja funcionava, a escola tudo funcionando. Agora tudo se acabou, né? A gente virava aquela serra ali pra vir nas festas aqui. Mostra a serra lá, vamos. Futebol. E hoje em dia as pessoas iram só pra cidade, abandonando o interior, né? Deixando tudo isso aqui, né? Pra ficar isolado, abandonado. É uma pena, né? As pessoas se amontoando lá no Rio e aqui tantas terras sobrando. Dá saudade, dá... É, dá bom rever, né? Só revendo, né? Revendo nosso passado, né? O passado, o tempo da nossa infância, né? Mas tudo tá mudando, né? Vem que a turma de jovens aqui assistiu o jogo de futebol, né? É ali, cara, ali, ó. Era muita gente. Olha lá, ali tinha um campo de futebol. Vem que a turma de jovens, tudo ia ficar ali curtindo futebol. Tudo tá se acabando no interior, né? As pessoas tão indo tudo pra cidade, abandonando o interior. Vinha tudo a pé, né? Tinha que a turma de gente... É. Ou a cavalo, tem que... Verdade. É. Muita festa, que agora só tem o deserto. É, só tem agora, ficou só a saudade, ó. Revendo o deserto. É. O passado virava aquela montanha ali. Que é lá, né? Aí virava ali, aí vinha pra aqui, é onde era um campo aqui, muita gente jogando, muita festa. Isso aí é pasto, isso aqui é um campo. Só pasto e não mais nada. Tinha campeonato aqui, fazer campeonato, futebol, tinha um campão que tinha aqui, ó. Hoje em dia só tem abandonado aqui, ó. De outro pasto. As palmeiras em cima lá, ó. Lá em cima do Abaixadão tem lá, ó. Quantas palmeiras tem lá? As montanhas, ó. A altura da montanha, ó. É melão São Caetano. Isso aqui, não gostei aqui, não sei o que é isso. Ué, tem uma flor diferente aí. Aí, ó. Essa flor aqui, ó. Aí. Desse pó aí, ó. Você não me safrou, não. As casas antigas, né, Mércio? Ó, fazenda. Casarão aqui. Tipo, uma fazenda. Fazenda. Pegou com um anzolzinho miudinho, já deve pegar. Também, hein. Pô, sim, bom pra pescar, pai. Também que eu não vim preparado pra pescar aqui. Achei o lambariho lá, passando lá, ó. É que tá meio fundo, dá pra ver direito. É, não dá pra ver, não. Dá pra filmar, dá pra ver, não. Dá, não. É, não dá pra ver. É, não dá pra ver. É, não dá pra ver. Obrigado.